Fala galera, muito bem-vindos ao nosso vídeo de segunda-feira. Hoje a gente vai falar de uma ação que não é listada atualmente no índice Bovespa, mas que subiu nesse dia 22,2% americanas, Amer3, antiga Lame 4, que agora se chama Amer3, já faz um tempinho. A gente vai compartilhar com vocês nesse vídeo aqui últimas notícias e também análise gráfica e técnica das ações Amer3. Muita gente perguntando, será que vale a pena comprar Amer3 após as últimas notícias? Outros ainda se lamentando por não terem ações Amer3, por não ter imposto no bolso aí 22,2% em apenas um dia, ou quem sabe também continuar posicionado. Muito bem-vindos ao canal Milhão, meu nome é Roberto Fernandes, aqui é canal de Swing Trade, por isso que eu comentei ficar posicionado, porque nós operamos no curto prazo ou mesmo em day trade, tá? Tudo vai da lucratividade da operação. Seja muito bem-vindo, eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e saiba que todo dia tem vídeo novo por aqui, inclusive no final de semana subimos o quê? Magalu MGLO3 e Via3 de Via SA, antiga Via Varejo. Fique conosco até o fim, porque é claro que tem estratégia, a galera pedindo estratégia nas ações Amer3, será que tem? Será que vale a pena comprar? Fica até o fim então, tá? E, aliás, meus amigos, Ibovespa iniciou o seu movimento de correção, fechou a menos 0,7% nesse dia, a 110.693 pontos, enquanto a bola da vez, a queridinha do dia, foi Amer3, valorização de 22,2% a R$15,92, foi o preço de fechamento, tá? Outro detalhe, na sexta-feira, não era guardado pelo mercado, houve uma última notícia sobre americanas, a nomeação do novo CEO Sérgio Real, pessoa que tem vasta experiência como CEO, inclusive tendo passado aí por Santander, por Marfrig, por Vibra e também pela BRF, tá? Isso pegou muito bem no mercado pelo que a gente pôde apurar, né? E outro detalhe importante, tá? Se você está aqui pela primeira vez, antes da gente ir pra análise gráfica, análise técnica e a notícia sobre americanas, eu quero te convidar a você estar comigo no próximo sábado à tarde, curso ao vivasso pelo Google Meet, Bolsa de Valores do Zero ao Avançado, canal 1 milhão, tem curso sim, e desta vez tem voucher de desconto, tá? Quer pegar esse voucher, pegar as últimas vagas, ó, entre em contato comigo, pelo primeiro comentário desse vídeo, tem um link, não precisa nem anotar o número do WhatsApp, tá? É meu WhatsApp direto e reto, por lá a gente continua falando, te passo as condições do curso, ementa, e também já te passo este link com o desconto, que é um voucher de desconto do Hotmart, da parte teórica, tá? A parte prática é ao vivo pelo Google Meet no próximo sábado, beleza? Sábado é dia 27, hein? Bora pro vídeo, fica até o fim, convidadíssimo pro curso, hein? Bora lá então falar de americanas e suas ações Amer 3, primeiramente a gente vai compartilhar a notícia, que gerou aí essa valorização de 22,2% em apenas um dia nas ações Amer 3, bombou na bolsa de valores de hoje, muita gente perguntando se americanas vale a pena, se Amer 3 vale a pena a gente ter em carteira pra curto prazo, pra médio prazo, pra longo prazo, a gente vai compartilhar uma análise gráfica e técnica completa pra vocês também, muita gente se lamentando hoje, que tava trabalhando, e que aí não conseguiu comprar as ações Amer 3, sabe qual é a minha opinião? Oportunidade na bolsa de valores tem todo dia, tá? Muita calma nessa hora, a gente não sabe se amanhã vai continuar valorizando, né? Porque geralmente quando a ação sobe com tudo, deixando gap, ela corrige, hein? Bom, eu quero compartilhar com vocês, primeiramente uma notícia que saiu na CNN, a última notícia sobre americanas, o título é americanas ganha 2 bilhões de reais em valor de mercado após anunciar novo CEO Sérgio Real, tá? Sérgio Real, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, notícia bem curtinha, inclusive é um trecho, tá? Aqui, ó, bem rapidinho, A varejista americanas Amer 3 comunicou na última sexta-feira a escolha de Sérgio Real como sucessor do atual presidente Miguel Gutiérrez, a partir do dia 1º de janeiro de 23, só no ano que vem ele assume. O anúncio foi considerado inesperado pelo mercado. A companhia acredita que esse movimento de sucessão reforçará sua estratégia de crescimento com rentabilidade, destacou a empresa em comunicado ao mercado financeiro. Opinião agora de dois bancos grandes, hein? BTG Pactual e também Itaú BBA. Para o BTG Pactual, o nome está sendo bem recebido pelo mercado, dada a extensa e renomada experiência de Sérgio Real como executivo global, CEO e presidente do Santander, CEO da Marfrig, presidente da Vibra, além de vice-presidente da BRF. Parte das fontes destaca, porém, a falta de experiência de Real em um negócio estritamente de varejo, o que não parece ser uma questão para os investidores. Realmente, né? São empresas de proteína animal, no caso de BRF, Vibra e Marfrig. Mas ele passou pelo Santander, né, gente? Muita calma nessa hora. Vamos dar aí uma colher de chá, porque tem experiência esse cara, hein? Bom, continuando. O banco acredita que a medida também reforça o foco da empresa na modernização de suas operações após a reestruturação societária do ano passado e em meio ao processo de integração das divisões de lojas físicas e e-commerce, além da maior concorrência no segmento nas vendas pela web. Da mesma forma, o Itaú BBA diz acreditar que o mercado também verá essa mudança como um passo na direção certa, uma tentativa de trazer novas ideias para uma das histórias de maior sucesso do varejo brasileiro americanas.com.amer3. Abre aspas. Ah, eu quero fazer um adendo a respeito disso daqui a pouco, tá? Com essa mudança gerencial, acreditamos que mais investidores provavelmente darão a americanas, Amer 3, o benefício da dúvida e assumirão que mais valor poderá ser extraído desse ativo em breve, avalia Itaú BBA. Detalhe aqui, hein? Sentimos que esse ativo, o Amer 3, foi deixado de lado por investidores e analistas nos últimos trimestres. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico com candles semanais, né? Amer 3 na tela do site investing.com. Dando uma olhada aqui, galera, muita gente perguntando assim, né? Será que chegou a hora de valorizar Amer 3? Muita calma nessa hora, porque o barato pode sair muito mais barato, tá? Tá formando aqui no semanal um fundo duplo, isso é muito legal? Está formando, ainda não formou, tá? Muita calma nessa hora, a gente aqui trabalha com análise gráfica, análise técnica, a gente só entra a partir de sinais confirmados, tá? A gente não vai entrar na emoção do mercado, a gente entende que a Bolsa de Valores dá oportunidade pra todo dia, toda hora, todo minuto, depende aí do teu perfil. Se é perfil de curto prazo, médio prazo, longo prazo, aliás, a gente fala muito isso no curso Bolsa de Valores do Zero ao Avançado, que o senhor e a senhora já foram convidados na primeira parte do curso, só na primeira parte do vídeo, é só entrar no primeiro comentário desse vídeo aqui, que lá tem o meu ato, só clicar lá no link, que você vai sair direto e reto falando com o próprio, tá? Bom, galera, é o seguinte, hoje fechou em R$15,96, mas aqui atrás, em 2017, por exemplo, a ação valia R$9,00, tá? Em 2016, a ação, em 2016, quando o Amber 3 chamava Lame 4, ela valia R$8,70, tá? E tá em canal de queda. Sobre aquele comentário da parte da notícia, né? É claro que sim, que os investidores e os analistas deixaram Amber 3 de lado. Dá uma olhada nos vídeos de análise técnica e gráfica de Via 3 e de Magalu, de MGLO3, que nós subimos no final de semana, a resposta tá lá. Se recuperaram muito mais rápido do que Amber 3, tá? Amber 3 ainda patina. Mas o que me chama a atenção aqui, depois de todos esses anos, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, olha aqui, ó. Chegando volume na ação... Chegando volume na ação Amber 3 de americanas, e é isso aqui que sustenta a valorização futura dessa ação. Eu vou fazer um zoom aqui, pra mostrar pra vocês aqui com mais clareza, ó. Fundo, topo, fundo, tá pra romper essa máxima aqui, ó. Então a gente vai dar uma olhada, sabe aonde? No gráfico diário. É aqui que a gente monta as nossas estratégias pra swing trade. Tá aqui que eu consigo verificar aqui. Um movimento emocional, né? Hoje subindo 22,2% a ação, deixou um tremendo de um gap aqui atrás. Um gap de sombra, ou mesmo chamado também um gap completo aqui, né? E aí as bandas, por enquanto, não abriram, hein? Estão fechadas, né? Aliás, não mudaram até agora o panorama. Na minha opinião, pode acontecer de tudo, tá? Mas assim, vamos dizer que você esteja desesperado pra entrar em Amber 3. Será que dá pra entrar ainda? Bom, eu fiz aqui, montei aqui algumas estratégias pra swing trade, tá? Bom, se você quiser entrar amanhã, por exemplo, Primeiramente que você vai ter que olhar o quê? Amber 3 tá abrindo no positivo? Legal, então. Amber 3 superou o R$16? Superou. Dá pra você pensar numa entrada com alvo técnico em R$17,55, tá? Aqui, entre a linha azul e a linha preta, tem 9,8%. Se você é um investidor com perfil arrojado, pensa em se arriscar, põe stop loss, né? Mas, na nossa opinião, o filé mignon, de fato, de uma operação de compra em Amber 3, tá acima de R$17,55, tá? R$17,55, diz respeito a que é uma máxima, tá? Recente, do dia 12 de julho de 22. Aí, pensando numa entrada acima de R$17,55, a gente pode pensar em buscar preços alvos, tá? Preço alvo número 1, R$20,30. Preço alvo número 2, R$20,77. Preço alvo número 3, a terceira linha de baixo pra cima, de cor laranja, R$22,14. Preço alvo número 4, R$23,86. Da onde que eu tirei essas linhas aqui? Lá de trás, lá dos anos de 2016, 2017, 2018, são resistências muito antigas, tá? De fato, o que tem de novo aqui é a linha preta e a linha azul. Então, é o start numa condição mais conservadora de compra de Amber 3 no swing trade e o alvo preferencial aqui, R$23,86. Ah, mas se eu comprar em R$17,55, eu posso vender em R$20,30? Você pode vender a hora que você quiser, depende do teu perfil, né? Eu tô fazendo aqui uma análise generalista, análise gráfica primeiramente, depois a gente vai dar uma olhada nos indicadores técnicos, análise técnica, tá? Tô tentando cobrir aqui os perfis arrojados, conservadores, etc, tá? Aliás, põe aí nos comentários qual o seu perfil, arrojado, conservador, o que que você é, hein? Bom, meus caros, aí o filé mignon, na minha opinião, está entre R$17,55 e R$23,86, o preço alvo. Por quê? Porque aqui desceu rápido, tem poucas resistências, então existe uma máxima da análise gráfica e técnica que é o seguinte, aliás, da escola técnica, né? Desceu rápido, sobe rápido, tá? Aqui tá tudo congestionado, muita briga de preço entre comprador e vendedor, a gente prefere, então, num conservadorismo, esperar montar aqui a tendência terciária de alta, pelo menos, tá lateralizado isso aqui, pode acontecer de tudo, amanhã pode corrigir e vir pra baixo aqui, buscar a média móvel aritmética de 20, que é essa linha vermelha central aqui das bandas de Bollinger, tá? Tem gap aqui embaixo, a gente não pode esquecer, hein? Gap é sugador de preço, galera, toma cuidado, então, quem for entrar, vê se abre no positivo, põe stop loss, tá? Se abrir no negativo, não faça nada, aguarde. Bom, outros detalhes importantes, a paulada de volume aqui, né, que fez com que as ações subissem bastante, Amber 3 subiu hoje, e aí indicadores técnicos, né? Bom, falar um pouquinho aqui do OBV, por enquanto, tá normal, tá? Se não tem nada que chame atenção, OBV, ele tem uma latência, na verdade, de análise, né? Por enquanto, não me chama atenção pra falar pra vocês, ele tá lateralizado, tá? Do lado do IFR, bom, não tem novidade nenhuma também, tá? Do lado do IFR, agora que começou timidamente a mostrar aqui uma pressão compradora, né? Uma coisa eu não posso negar, tá? Tá fazendo fundos ascendentes aqui, isso é legal, tá? Deixar aqui pra vocês marcado, ó, fundos ascendentes, mas mandou seu sinal de compra aqui, no dia 5 de julho, pra começar as paradas, tá? 5 de julho foi aqui, ó, aqui, ó, aqui, tá bom? Então aqui, ó, engolfo de alta, confirmação, beleza, então, quem comprou, tá faturando, né, pra caramba, né, vou falar pra vocês quanto que tá faturando aqui, hein, até hoje, tá posicionado, será? 16,2% aproximadamente, tá? Só que ela subiu e desceu, será que essa galera estopou? Acredito que sim, tá? Então tem que ver aí quem entrou, se entrou pelo IFR, se vai sair pelo IFR, né? Do lado do estocástico, mesma história, tá? Tá formando fundos ascendentes, mas assim, não tem aquele sinal de compra, assim, muito, assim, que você não pode perder a chance da sua vida, muito longe disso, na minha opinião, tá? Entraria ou entrarei apenas acima de 17,55, a minha opinião, qual a sua opinião, já que você ficou até agora, hein? então a gente espera, espera aqui, ter contribuído aí com a nossa análise gráfica e técnica, o nosso melhor entendimento da Bolsa de Valores, tá? Põe stop loss se vocês forem entrar, boa sorte para quem for entrar aí, aguarda o preço de abertura amanhã, cuidado, e Bovespa está corrigindo, tá bom? Abraço, tchau!